Olá os amigos que acessam o canal que é o Wadi, vamos conhecer mais sobre o cartão de débito da Rico, que seria também o cartão Visa Infinity Black, ele é o mesmo cartão tá gente, mais praticidade para você, novo cartão de débito da Rico, boas notícias Wadi, seu cartão de débito já está ativo, você já pode começar a aproveitar agora mesmo, com o seu cartão de débito rico, você terá direito a até 4 saques gratuitos ao mês, nos caixas da rede Banco 24 horas, fica com aqueles caixa vermelho que fica integração em rodoviária, em metrô, em bancos, em shoppings, fica em vários locais tá, fazer cumprinhas nacionais e internacionais, em lojas físicas e online, pagar serviços de Netflix Sport, Uber, iFood e também até o Xbox né, se você quiser comprar o Game Pass né, e também o da rival deles, pagamento por aproximação usando as suas carteiras digitais sem tirar o cartão do bolso, como é isso, ele é aceito também esse cartão em todas as carteiras digitais, que é na Samsung Pay, na Google Pay e na Apple Pay, ele é aceito tranquilamente tá, e movimentar a sua grana com muito mais facilidade, porque é um banco, um banco digital com tudo, a diferença é que você vai ter um cartão chique, aqui, o cartão de débito Visa Infinity Black, aí qual o lance, se você fizer um investimento em mil reais, eles avaliam o seu crédito, com 14 dias, se você passar na avaliação eles ativam o cartão de crédito neste mesmo cartão tá, não, você não receberá outro cartão, será este cartão o Rico Visa Infinity, eles fizeram o único cartão para tudo, para não ficar perdendo tempo, adicione agora mesmo o seu cartão de débito às suas carteiras digitais, e tenha mais praticidade no dia a dia, eu gostei que só, eu, essa empresa é da XP, a Rico tá, bem dizer a mesma empresa, eu fiz aqui na Rico, já recebi meu cartão e essa semana eu já recebo o meu cartão da XP, eu abri as duas contas, basta você fazer o processo que eu mostro isso nos vídeos, como é que se faz né, você vai lá, faz a abertura da conta de investimentos, aí você entra na lista de espera, de interessado na conta, aí logo logo eles te chamam, eles estão chamando a todo mundo, antes era só clientes antigo, agora já estão chamando mais, aí daí você já solicita, eles vão fazer uma análisinha, você manda seus dados, aí quando eles ativar a sua conta, aí você já solicita o cartão Visa Infinity Black, que é esse cartão aqui, é lindo o cartão deles, realmente, porque realmente é o cartão de crédito deles, só que vem com o crédito bloqueado e ativo para você usar o crédito, o débito, quando você fizer o que eu disse, que é o investimento, aí eles avalia você e ativa o crédito, aqui na Rico e na XP, da mesma forma, eu gostei muito das contas deles, já testei o Pix né, já coloquei o que vocês queriam na minha conta, já usei o cartão que eu fiz o vídeo mostrando a vocês usando o cartão da Rico, o da XP quando chegar, eu já fiz Pix para lá, já tem dinheiro na minha conta e quando chegar eu já testo o cartão também, faço o unboxing, teste o cartão, que também o cartão da XP é muito bonito, é o Visa Infinity também, o mesmo que é que é ativado o crédito para os outros clientes que queira fazer o investimento, show de bola, o dia que você quiser fazer o investimento, você faz e tem uma avaliação e pode ter o crédito ativado, essa aí o vídeo é informativo e tem um parceria com o Pax Seguro, olha, outro detalhe que eu não vou ter a conta é de graça, o cartão de graça é tudo de graça, você pode usar normalmente gratuito, eu tenho parceria com o Pax Seguro, quem quiser alguma máquina no Pax Segura, acessar os links que eu deixo no canal, esse aqui tá só compra ser feliz, modernismo mate, com câmera na frente, com câmera atrás, flash LED, modernismo mato 2 tá, flash light se chama operacional Android 4G, modernismo mato 2 também, paga fã também, eu deixo o link do mercado, pago por Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, obrigado a todo mundo comprar as máquinas no meu link, obrigado a todo mundo que se inscreve no meu link, é embaixo do canal, do vídeo, tem uma palavra, escreve-se agora em branco, aí você vai lá, se inscreve e clica no primeiro sininho para receber as notificações e agradeço demais a vocês, continue se inscrevendo, assistindo, dando likezinho, quando passar os comerciais, veja os comerciais, porque quando você vê o comercial ajuda no meu canal e vamos em frente, que as coisas vão acontecendo, agora já estou aguardando o cartão da XP, adorei o cartão da Rico, é muito bonito, ele é cintilante, um Visa Infinity belíssimo, e vamos agora para o da XP, que são a mesma empresa, né? Tchau, tchau, um grande abraço, comente aí.